Música Reduzir filas de espera para a realização de exames e atendimentos especializados são desafios do Sistema Único de Saúde Brasileiro. É nesse cenário que Santa Catarina tem conseguido diminuir pela metade o número de encaminhamentos em uma das áreas mais procuradas no Estado, a dermatologia. A receita de sucesso para garantir o atendimento nessa especialidade é simples, a realização de diagnósticos à distância através da internet. O telediagnóstico permite acesso com rapidez a laudos de exames realizados nos municípios e emitidos à distância por especialistas. No caso da teledermatologia, os municípios recebem os aparelhos para registro fotográfico das lesões, enviam esses exames através de um sistema online que são laudados à distância por especialistas do Sistema Catarinense de Telesaúde e Telemedicina, garantindo a agilidade do encaminhamento. Foi o que aconteceu com a agricultora Nilzete Correia, da pequena cidade catarinense de Rio do Oeste. Nilzete identificou um ponto preto na ponta do nariz e buscou atendimento na unidade de saúde do seu município, onde passou pela teledermatologia para ser encaminhada ao atendimento especializado. A gente recebeu a paciente aqui na unidade de saúde, ela fez a consulta médica que solicitou para encaminhamento para o dermatologista. Então todos os pacientes têm que passar pelo telemedicina para fazer avaliação e classificação de risco para agilizar o processo. Quando nós recebemos a foto da Nilzete através do portal de telemedicina, nos deparamos com uma lesão suspeita de melanoma, que é um câncer de pele. Pelo protocolo, na verdade, de encaminhamento, a gente classifica como uma lesão amarela, uma suspeita de câncer de pele, e esse paciente tem uma preferência na hora de marcação de consulta através da regulação. Nesse caso, a gente consegue, então, fazer com que o paciente tenha um tempo de espera pela consulta menor. Esse tempo de espera menor fez toda a diferença para o caso de Nilzete. Aproximadamente um mês após o laudo médico, ela teve a sua primeira consulta e foi encaminhada para a realização das cirurgias necessárias. A agilidade no processo foi fundamental e aconteceu devido ao uso do critério de classificação de risco, que permite avaliar a urgência no atendimento e o tipo de encaminhamento para cada caso. Em 2014, por exemplo, que 50% dos pacientes que fizeram teledermatologia não precisaram ser encaminhados. Então, se tira metade, na verdade, da fila, só nessa primeira triagem. Para ter uma noção, o custo, ou melhor, a economia por paciente, na verdade, não encaminhado, foi de mais de 100 reais. Se a gente começar a transpor isso já para essa nova realidade, a economia do Estado provavelmente já deve ter na casa de 2 milhões de reais nesses dois anos de implantação da telemedicina. A economia e a agilidade no atendimento permitem que os profissionais da atenção básica e a população tenham boas experiências utilizando o SUS. Como profissional indico, sim, porque é um programa que veio a facilitar, né? Facilitar, agilizar, priorizar. Uma ferramenta que vai melhorar o acesso do paciente. Chegar na unidade e saber que faz uma foto e já vai ter um diagnóstico aqui na unidade, foi assim, maravilhoso. Muito bem atendido, meu Deus, é melhor mesmo, é melhor impossível. É gratificante porque salva vidas, né? Ai, eu agradeci de coração. Muito mesmo. Foi importante para a senhora. Foi muito importante. Bastante mesmo.